Eu sou Miguel Chaim, tô aqui no Muscle Contest Brasil 2018, tô com o Thiago Santos Teba aqui, profissional, 212. Cara, eu sei que vem competindo aí fora do país, esteve lá no Kuwait. Tá achando o que aqui do evento e da estrutura da Muscle Contest? Primeiro prazer estar falando com vocês aí. Cara, assim, eu tive a experiência de competir no Amador, alguns NPCs, né, quando eu morei nos Estados Unidos. E o meu maior receio, quando eu vi que tava vindo pra cá a NPC, era saber se realmente eles iam ter a mesma organização que tem nos eventos lá. Por nós sermos brasileiros, por nós termos aquele jeitinho, a gente sabe que de repente poderia acontecer algo. E uma coisa que já me impressionou no primeiro evento e hoje de novo, é que realmente eles estão fazendo o evento padrão NPC. E isso é muito bom pro atleta, porque é o horário que bate, é a organização de não pode entrar gente aqui no backstage. Isso tudo traz pro atleta um conforto pra se preocupar com aquilo que ele tem que fazer. Quer subir no palco e dar o seu melhor, cara. Impressionante, tô muito contente com o que eu tô vendo. E, cara, graças a Deus que isso tá acontecendo. Muito bom pro Brasil, muito bom pros atletas. E me fala uma coisa, o que todo mundo quer perguntar, o que todo mundo quer saber... É tão diferente assim lá na Oxygen Gym? Cara, é diferente. É diferente, mas lá não tem fórmula mágica, não tem a pílula de alguma coisa que cai do céu. O que é muito diferente lá é a estrutura. Lá o esporte é profissional. Lá você é tratado como um atleta profissional. Eu tava conversando com você aqui em off, que eu uso uma comparação um pouco dos jogadores do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, contra os jogadores do Ponte Preta, do Novo Horizontino, dos times de interior. Qual a diferença? São bons jogadores, mas qual a diferença? É a estrutura. É aquilo que o clube oferece pro atleta ser o melhor atleta. Eu acho que isso é o que acaba acontecendo com o Oxygen. Ela oferece pro atleta tudo que o atleta precisa pra ele se preocupar só em treinar e se preparar. Você não se preocupa com nada. Lá eles faziam eu focar meu dia, 24 horas no treino, na alimentação, no descanso. Eu não tinha problema, eles não me deixavam passar vontade de nada, tudo que eu precisava tava na minha mão. Então tudo isso me fez me sentir uma atleta profissional e focar naquilo que eu fui disposto a fazer lá. Foi me preparar e fazer minha melhor preparação. Muito legal, cara. Eu passei uns dias, não foi tanto tempo assim, na Metroflex de ir lá no Texas, lá em Dallas, lá do Coleman. E é a mesma ideia, assim. É um clima que você chega ali, você quer treinar e... Arrepiado, você chega e arrepiado. Eu chegava lá, eu ia fazer meu cardio lá às 7h30, 8h da manhã e normalmente o meu treinador falava pra me treinar depois das duas. Então eu ia pro hotel, que era pertinho, depois do cardio e quando era meio-dia, uma hora eu já tava na academia, esperando às duas e pouco e ir embora na academia às 7h da noite. Eu já ficava comendo na academia, ficava lá vendo os atletas que eu gosto, treinar, ficava vendo o clima. Então eu não queria sair de lá pra nada, eu ia sair de lá pra dormir. Então, cara, é esse prazer que a gente atende, que a gente ama o que a gente faz. Porque se não amar, não faz. Então, lá você acaba sendo, de uma certa maneira, vendo a coisa acontecer, não mais fácil, mas do jeito que talvez você queria que fosse. Então ali você se realiza. Que legal, cara. E conta pra gente uma história louca de treino, de um treino seu lá, que você falou assim, vou morrer. Cara, o treino, a história bem legal foi quando o Julhão chegou lá. Porque eu cheguei lá, o Julhão, as caras já falaram, então você vai treinar com ele, que é seu amigo do Brasil. E botou nós pra treinar. Pô, o Julhão tava numa retomada, né? E ele foi primeiro dia de treino, foi treino de perna, cara. E o Julhão, cara, eu até filmei. Porque o Julhão passou mal, assim, de uma forma que eu falei, cara, como nós vamos levar o Julhão pro hospital aqui no Kuwait, né, cara? Porque ele passou mal de uma forma absurda, assim, né? Um cara daquele tamanho do Julhão. Caí no chão, eu falava, cara, não tô aguentando mais. É porque a coisa tava feia, cara. Isso foi bem legal. Porque, pô, um cara de 120 e poucos quilos, com a experiência do Julhão, cara, a riar é porque a coisa tava muito feia. Verdade. E mudando um pouco de assunto agora, você competiu recentemente no Portugal Pro. Fala um pouco o que você achou da experiência ali, do resultado e planos pro futuro. Cara, foi uma competição muito dura. Eu já sabia que iam uns atletas duros, assim, atletas que nível top 5 de Olímpia, ali alguns, né? Então, eu queria me confrontar com eles. Eu queria ver o quanto longe deles eu estou, pra saber o quanto eu tenho que trabalhar pra alcançar eles e aonde eu tenho que trabalhar. E eu consegui ter esse feeling. A posição, eu queria ter ficado entre os top 5. Essa foi minha ideia. Depois, eu conversando com o arbitragem, eles me passaram esse feeling, que quando eu cheguei, eu tava entre os top 5, eu ia ser chamado pro primeiro confronto. Por um detalhe que eu tive ali, acabou não se concretizando, mas eu consegui ter a noção que eu tô no caminho certo, que eu tô trabalhando na linha certa. E, considerado pelo próprio árbitro central, ele falou pra mim, Tiago, continua, faz outra competição esse ano, porque você tava muito bem. Foi um detalhe que se tirou do top 5. Eu não sei se você ia ficar em terceiro ou quinto, ele falou, porque primeiro e segundo já tava decidido, mas você tava brigando em top 5, você ia fazer o confronto. Então, isso me deixou muito animado, não fazer off-season nem nada. Eu fiz três semaninhas de descanso agora, que o meu treinador mandou. Justamente até por causa que eu tenho um problema genético também, então eu tenho que dar um descanso pro meu organismo. Então, mas eu vou continuar. Eu já comecei a preparação agora segunda-feira e devo competir mais um esse ano. Legal. A gente pode falar, cara, que tem muito atleta iniciante, mesmo no amador, que às vezes vê um show um pouco mais complicado e fala, não, eu não vou nesse show, que tem caras muito bons, então ele prefere não ir e vai. É importante você enfrentar adversários muito bons, que são reconhecidamente os top da categoria, para justamente ter essa noção de onde você tá como atleta na sua categoria? É, eu acho que isso é o que você almeja pra sua carreira, pro seu futuro. Se você quer ser um atleta de ponta, se você quer brigar entre os melhores, você tem que estar entre os melhores. E não que você vai ser o melhor, mas você tem que saber até onde você pode chegar, o tão quanto longe você está. Esse foi o que eu planejei, e agora sim, agora eu vou planejar uma competição de um nível mais baixo, que aí sim, pra começar a tentar qualificar, fazer pontuação pro ano que vem. Mas a minha estreia, eu queria isso, eu queria estar com os melhores, porque eu falei, cara, eu preciso saber quem eu sou no pró, entendeu? Se eu sou um cara competitivo, se eu não sou, aonde estão meus pontos fortes, se eu não estão meus pontos fracos, e ali eu vou confrontar com quem? Com os melhores. O Chopin, pra mim, é o melhor. O Chopin, hoje, pra mim, ganha do flex. Do jeito que eu vi ele lá, ele ganha do flex, porque eu já vi o flex, já conheço o flex também, então, quer dizer, do jeito que ele tava ali, ele leva o flex. Eu ia te perguntar isso agora, seu filho da mãe. Mas então, continua, ele mete o pau no flex mesmo. Cara, se eu, eu tenho, cara, não vou cravar, porque esse esporte, cara, em segundos você muda, pode fazer uma merda e jogar o plano todo de trabalho no lixo, né? Mas se ele subir, como ele subiu em Portugal, eu acho muito difícil alguém bater ele, porque, cara, ele é um atleta showman, ele é um cara de palco, ele é um cara que você olha no backstage e você fala, cara, o cara é bom, mas não te impressiona. Mas na hora que ele sobe no palco, ele arrepia. E fazendo as poses do seu lado, ele te arrepia. Pra você ver como o cara é um showman, como o cara é bom. Então, eu acho que, na minha opinião, ele é o melhor do 112, eu acho que se ele conseguir o visto, que eu acho difícil, eu acho que ele bate o flex. Então, isso aí, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela atenção, parabéns pela carreira, cara, pelas colocações, é muito importante, a gente vive uma fase muito importante, muito boa pro bodybuilding brasileiro, atletas chegando, competindo em shows importantes, esse intercâmbio com o Oxygen também, traz conhecimento pra gente, abre portas pra lá. Porque o que eles disseram lá, foi pra mim assim, cara, a gente tem bastante atleta brasileiro bom, eles falaram, eles não sabem o nome quase nenhum, mas eles falaram, pô, a gente vê bastante atleta brasileiro bom, e eu falei, pô, agora se eu começar a ver mais atleta brasileiro profissional, porque antes era muito difícil, eu falei, agora não, agora é normal, eu falei, não é nem fácil, nem difícil, eu falei, agora eu tenho que ser, é o justo. Então, eu falei, agora se eu começar a ver muito atleta, até comentaram, mas tem muito, eles vão ver muito grande, muito cara grande brasileiro, no Open, vamos dizer. Aí eu falei, não, o Brasil, eu acho que tem uma tendência mais na 112, como o Irã, né, o Irã tem muito 112. Bom, então eu falei, mas tem Opens muito bons no Brasil também, que também vão despontar logo, logo aí. Então, quer dizer, abrir portas, acredito que é, independente de você ser preparado por eles, de repente você pode ir para lá daqui a pouco, e a gente consegue estar levando os atletas daqui para fazer uma preparação lá. Então é isso aí, cara, mais uma vez, obrigado, parabéns por tudo, a gente vai ficando por aqui, até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.